Poucas pessoas sabem, mas existe uma data especial para homenagear a terceira idade, ou como é dita atualmente, a melhor idade. E para homenagear essas pessoas maravilhosas que adquiriram a sabedoria da experiência com o passar dos anos, foi realizado no Distrito de Vidigal uma comemoração especial, um evento que já virou tradição no Distrito. Vejam aqui que a senhora tem uma dedicação já há muitos anos, há quanto tempo? Olha, nós dedicamos, vendo que o Sérgio era vereador, vendo de 92, tem mais de 15 anos, né, 92 para cá. Além desse trabalho dedicado à terceira idade, vocês também se dedicam muito às crianças? Faz muito, às crianças, todo dia 12 de outubro nós fazemos há 25 anos. Começamos, a minha filha e nós começamos com 10 crianças, hoje nós estamos com 400. Fora os adultos que vêm, dá 800 as pessoas. Não há dinheiro, não há nada que pague quando eu vejo as crianças reunidas. Para mim já é uma riqueza de ver aqui. O sorriso também dos nossos velhos? O sorriso dos idosos, isso para mim é o coração árvore, de tanta alegria. A vereadora Márcia, envolvida com a organização, fez questão de fazer o convite pessoalmente a cada um dos presentes. Hoje eu saí, levantei cedinho, passei casa por casa, fazendo o convite e agradeço muito a cada um, porque todos que eu convidei aqui presentes estão. Para nós é muita felicidade. Márcia também fala da satisfação em poder estar comemorando esse dia. Para nós é uma grande alegria poder ver o sorriso da terceira idade nesse dia. Já é de tradição, de família, eu junto com o meu pai, com a minha mãe, junto com o Serginho. Então a população já espera esse dia, uma grande felicidade para eles. É a nona festa do dia do idoso, da terceira idade. Hoje aí fazendo a confraternização, saindo um pouco daquela rotina lá da prefeitura, do gabinete, e vindo naquilo que sempre gostei de fazer, sempre junto com as pessoas. E hoje essa linda confraternização. Eu e a Márcia, meu pai, minha mãe, toda a minha família, a nossa equipe de trabalho, prefeito Bom Diorno, todos juntos fazendo essa confraternização, alegrando essa população, que essa população sempre me alegrou. Na hora que eu bati na porta das casas deles, eles sempre estiveram comigo. E hoje aqui nós todos reunidos nessa festa maravilhosa. Na ocasião, diversas homenagens foram prestadas aos presentes. Se minha visão é imperfeita e o meu entendimento é escasso, ajude-me com paciência. Se minhas mãos tremem e derrubam comida na mesa ou no chão, por favor, não irrite. Irei tentar fazer o melhor de mim. E não podíamos deixar de dar uma passadinha na cozinha. Olha, um local bastante movimentado é aqui exatamente a cozinha. Uma quantidade grande de pessoas estão aqui confeccionando, estão montando cachorros quentes. Temos aqui também uma quantidade expressiva de salgadinhos. E também os refrigerantes. Vamos acompanhar agora aí a distribuição. Uma noite pra lá de especial. Noite onde a alegria reinou e todos puderam comemorar essa data importante. O dia da melhor idade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto